99 no beat, me leva pra suíte, 99 no beat, só lança hit O 9 te pega, te pega, de jeito de pegar aqui, te pega de lá O bagulho é doido, o bagulho é sexo, agora imagina essa cama falar A cama balança, faz barulho, track, track, track O 9 te pega, te pega, de jeito de pegar aqui, te pega de lá O bagulho é doido, o bagulho é sexo Agora imagina essa cama falar A cama balança, faz barulho Treck A cama balança, faz barulho Treck Treck Faz barulho 99 no beat, me leva pra suíte 99 no beat, só lança hit A cama balança, faz barulho A cama balança, faz barulho O 9 te pega, te pega de jeito, te pega daqui, te pega de lá O bagulho é doido, o bagulho é sexo, agora imagina essa cama falar A cama balança, faz barulho A cama balança, faz barulho Ah, 99 no beat É o 99 no beat, porra 99, seu gostoso